Seus manhados, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Fim-se-mã na porta, então vamos aqui falar um pouco com vocês, que é o tema da semana, e o que eu vos quero dizer ou falar, primeiramente, vocês já sabem, se quiserem chapéuzinhos do canal, t-shirtes, camisolas, é só mandar mensagem. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, Instagram, Facebook e página, e-mail também, se vocês quiserem algum acessório destes, é só entrar em contato comigo. Depois, agradecer imenso o vosso apoio, porque este fim de semana, já amanhã, vou estar por Lisboa, sabe do domingo, por causa da gala dos youtubers, digamos assim, YouTube Fast Hour, e então eu tenho que vos agradecer imenso, porque sem vocês isto não teria sido possível, assim sem vocês, porque o vosso feedback e o vosso acompanhamento, o que fizeram com que, e o vosso apoio, o vosso apoio foi essencial para que o canal crescesse, o vosso apoio e também as críticas, as críticas construtivas fizeram com que eu realmente abrisse os olhos e mudasse as coisas que estavam mal. Vocês criticavam muito o som, que as imagens estavam muito termidas, que a edição era uma porcaria, e eu como tinha muita dificuldade nisso, porque eu não percebo nada da informática, comecei-me a dedicar a sério e as coisas deram resultados. Por isso, vocês têm a minha gratidão para sempre. Outra coisa, eu surteei um chapéu, o vencedor vai estar então, no final do vídeo, vai estar então quem ganhou o chapéu, e eu queria vos pedir imenso, para vocês, quando eu surtei alguma coisa, estarem atentos ao canal, para a pessoa que ganhou, reclamar o prémio, porque 90% das coisas que eu recebo, principalmente, por exemplo, da Gearbest, e essas coisas todas, da Gearbest e não só, da Banggood e essas coisas todas, e eu ofereço sempre a um subscritor, através de giveaway, ou a um subscritor próximo de mim, e eu entregue em mão, nem faço sorteio nem nada, entendem? Porque o que ganho, ou o que eu consigo, é através de vocês, e esta é a minha maneira de vos poder agradecer aquilo que eu consigo ganhar, pronto. Mas, vocês não acompanham quando eu faço os giveaway's, e acabam sempre por demorar a entregar, porque, por exemplo, eu já fiz duas vezes o sorteio daquelas abas, dos Fans of Learns, e até agora ainda ninguém reclamou o prémio, já fiz duas vezes o sorteio, e nada. Portanto, eu escolhi uma pessoa, num comentário, escolhi eu, e vai para Lisboa. Vou meter no correio, e segue para Lisboa, para um subscritor de Lisboa. E a pergunta que vocês me perguntam constantemente, quais os canais portugueses, e não só, que eu costumo seguir. Eu comecei a ter pouco tempo para seguir os canais que costumava seguir, porque, pá, eu tenho o meu trabalho, o YouTube, quer queiram, quer não, dá muito trabalho, dá muito trabalho a gravar, depois eu perco muito tempo a editar, e as pessoas às vezes não têm noção do trabalho que está por trás na edição, principalmente, fazer bastantes vídeos, como tenho feito. Eu tenho posto muito, muito material durante a semana. Parece que não, mas isso dá trabalho. As pessoas às vezes, as pessoas às vezes não têm noção, mas dá trabalho. E então eu não tenho acompanhado tão o que eu queria. Alguns canais, mas vou acompanhando, porque eu deixei de ver completamente televisão. Eu sigo, basicamente, o que eu consumo, ou, digamos assim, 90% do que eu consumo, 90%, se calhar até mais, é o YouTube. Os canais que eu sigo em Portugal, eu sigo o canal do Iuri, sigo o canal do CarOnline, do Hugo, o canal do Saber Tricolor, que também é daqui do Norte, é a Malta das Motas, e sigo o canal, por exemplo, do Matias, que também é outro canal de Motas, e basicamente o que eu sigo assim, assim, assiduamente, a esses canais. E depois consumo muita coisa lá de fora, principalmente canais ligados a detalhe, principalmente o canal do Larry, que para mim é uma... pá, como é que eu vou explicar, é o guru do detalhe, e então eu sigo muito o canal dele, e outros canais desse tipo, para andar sempre a par das novidades, do material, para vocês terem ideia, por exemplo, eu uma vez vi umas pads, vocês conhecem mais por boinas, para máquina de polir, e eu vi, encomendei, e só passado seis meses de eu já a ter, é que saiu para o mercado europeu, é que só chegou seis meses depois a Portugal. E eu já as tinha experimentado, e basicamente é isso que eu sigo. Depois sigo dois ou três canais de carros, assim, do género do que eu faço, foi aí que eu... foi daí, ou é daí, que eu bebo muita informação, principalmente na parte da... pá, às vezes de abordar certas situações, às vezes os ângulos das câmeras, o que é que se pode fazer, e isso, e eu inspirei-me muito em canais lá fora, sigo dois ou três canais brasileiros, também de carros, e basicamente é isso, malta. O tempo que eu tenho é isso que eu vejo no YouTube, basicamente é isso. Fim de semana, estou por Lisboa, se alguém me vir, olha, algum Lisboeta, se me vir, não se acanhem, venham ter comigo, vou... vou estar com o Yuri, vou estar com o Yuri, e vou estar que tomem com... com o Hugo, do Cardonline, e vamos... corta e ir o fim de semana. E é aquilo que eu estava a dizer, se vocês me virem, pá, venham a cumprimentar, que é sempre bom, e eu gosto de... de... de receber o feedback pessoalmente também, e ver com... ver... quem é que realmente me assiste, isso... isso... isso é... é poeiraço. Certo, malta? Já sabem, deixem aquele comentário para o próximo tema, e... e deixar aquele... aquele like-zito, que vocês já sabem que o YouTube às vezes dá aquelas... aquelas... aquelas fanóias, e acaba por não andar-vos a mandar as notificações... certinhas. Contudo, vocês, espetem sempre o canal, que eu... tenho posto sempre conteúdo... constantemente. E... já para não faltar, antes de me despedir... vai haver vídeo... sai vídeo no fim de semana... sai vídeo no domingo... um M2. Portanto, eu vou deixar agora já preparado o vídeo... para sair... já tenho andado a editar... está quase pronto... só falta... alinhavar ali duas ou três coisas... e... está pronto para sair o vídeo... de um M2... no domingo... certo? Um abraço, fiquem bem... e curtam a vida... que a vida são dos dias... Agora vou comprar moletes... tenho que ir comprar moletes... até... e aí... então... Obrigado.